Olá pessoal do Youtube, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está vendo esse vídeo Eu quero fazer um desabafo, por que os canais do GlobalSatGS 120 não estão pegando? Todos os canais não estão pegando, quer ver? Está passando Dinamarca e Austrália no Sport TV, no Fox Sports e na Globo Eu vou botar no Fox Sports, vamos ver aqui a imagem, cadê a imagem do canal? Demora muito, e está conectado o internet, vamos ver a rede Globo, está passando o jogo Até a Globo não está pegando, esses canais não estão pegando, só estão pegando os canais FTA, os canais da Claro e o canal Novo Tempo Vamos ver aqui, em rede, em rede, Wi-Fi, buscar a rede Wi-Fi Está conectado a internet, está conectado a internet Internet, e a internet está funcionando, ó As duas luzes estão piscando o meu molde E está funcionando a internet E por que os canais não querem pegar? Os canais pegarem, esse aparelho aqui GlobalSatGS 120 Ó, todos os canais estão em branco, não tem nada em amarelo, ó Todos os canais estão em branco, ó Ó, todos os canais estão em branco Pra que isso? Pra que isso que o satélite está com problema, ou está em manutenção? Alguém sabe qual o motivo que os canais do satélite, do 70W não estão pegando? Só está pegando os canais próprios da Claro TV e o TV Novo Tempo, que são canais em FTA? Pô, não dá pra assistir a Copa E não dá pra assistir o jogo da Dinamarca e Austrália, ó Vamos voltar no 31, que é o Sport TV que eu coloquei em casa Ó, não está pegando, não aparece imagem, ó Sinal sem vídeo e canal codificado É um absurdo isso Vou tentar reiniciar o aparelho Vou reiniciar o aparelho Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos esperar um pouquinho Esperar uns segundinhos, ó Mais Vou pegar o controle remoto Vamos lá de novo, menu, rede, wi-fi, busque a rede wi-fi Vamos ver aqui Vamos esperar um pouquinho Tem que esperar uns 10 ou 7 segundos pra o canal aparecer Se ele não aparecer a imagem do canal, eu não sei Mas vamos esperar um pouquinho Se o canal vai aparecer a imagem Vou lá de novo, menu, rede, wi-fi, busque a rede wi-fi Conectado, o wi-fi é de casa E, ó Não quer aparecer a imagem O que já está acontecendo, hein? Será que o satélite está com manutenção técnica? Ou está com os problemas técnicos? Esperamos, nas próximas horas, voltar à normalidade Todos os canais transmitidos são a 1C2 E eu não quero pegar, ó 37 Fox Sports Ó Não pega Não pega Todos os caras não pegam Ó Só teve novo tempo E os caras da Cláudia estão pegando É isso, gente Esperam Esperam algumas horas O canal voltar Os canais voltarem a funcionar Valeu, pessoal do youtube Dá um like aí nesse vídeo aí Dá um joinha E se inscreva em nosso canal Já estamos chegando a 150 Já estamos quase perto de chegar a 150 inscritos Valeu, pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo